Mais uma vez estamos aqui no verão total em Búzios, agora no Capão, aqui no Quebra Galho do Capão Nós vamos filmar tudo e ver tudo que as meninas estão fazendo, é a Lene e a Ninha Olha, estamos adentrando com licença, entrando aqui no Quebra Galho do Capão Oi meninas, tudo bem, como vai? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus Seu nominho mesmo, como é? Arlene Arlene, aqui está a Arlene, e você? A Ninha A Ninha, olha, a Arlene e a Ninha, elas nesse momento estão preparando o melhor açaí de Búzios Gente, vocês não podem perder, tem que vir para cá, aqui no Capão, pertinho, olha E olha só, aqui, chaveirinho, filmando aqui a Ninha, preparando esse delicioso açaí, olha que maravilha Hum, granolas, olha, granolas, isso, granola embaixo Leite condensado Olha, tudo a pedido do cliente, aqui no Quebra Galho do Capão, o cliente é que comanda o processo Olha aí, a Lê já está ali também, trabalhando, já está colocando as coisas para... Olha lá E as meninas também já fugiram também da câmera, tem gente que adora uma câmera Mas tem gente, a Lê, que foge da câmera É muito interessante isso, né? Verdade Mas tudo bem, gente Olha aqui, a Lê, vem aqui, olha, mostra aqui um pouquinho Então, assume aqui o microfone Olá, olá Eu nem gosto de açaí, né, gente? Olha que delícia Olha o detalhe aqui O recheio, ele vai embaixo E depois ele vai em cima também, né? Fica bem recheadinho Eu vou comer o meu Que delícia Ó, ela está preparando aqui Deixa eu dar uma espiadinha aqui Vem cá, chaveirinho Ah, tá Ela não quer mostrar o segredo Porque ali dentro está guardado É precioso o açaí que ela faz Fala pra mim Olha aqui o fio, olha o fio aqui Vamos lá, chaveirinho A chaveirinho hoje está dormindo, acho que é o calor Corta aí, chaveirinho Tu que é a Aninha, né? Não, eu sou a Arlene Arlete Arlene Nossa, gente, que difícil Sabe como é que eu sou? Quando eu empaco numa palavra, num nome, né? Arlene Arlene, fala uma coisa aqui pra mim Esse açaí É aquele açaí natural da fruta Que tu recebe ele congelado em pedra E faz o teu preparo, não é? Exatamente Gente, nós preparamos A Aninha prepara ele aqui Com todo carinho Com todo amor Batidinho Tudo na hora, fresquinho Ah, então ele é feito batido É, ele não é aquele processado Ah, sim, gente Vamos falar um detalhe Que é muito importante, chaveirinho A Aninha está ocupada ali Vamos falar com a Arlene Arlene Vamos falar aqui um pouquinho Vem cá, vamos falar um pouquinho do teu açaí Né? Vem pra cá Que aqui a gente consegue mostrar melhor Aqui é um ambiente bem legal Bem bonito Vamos Bem familiar, gente Vamos dar o endereço A referência Que o turista Ele gosta muito de assistir o nosso programa Nosso programa Ele nível nacional e internacional Quem está vindo pra cá Vai na praia de Tucuns Passa por aqui E vai procurar esse açaí Que é um açaí natural Vamos frisar É natural Ele não tem a gordura hidrogenada Não Não Porque, gente Todo mundo sabe Que o sorvete É um dos piores alimentos Que tem o sorvete Que tem aquela gordura hidrogenada Se a gente compra Bota na mão, gente Bota embaixo da água Não derrete E aquilo vai pras veias Tem muita gente vendendo Sorvete de açaí Dizendo o que é açaí, não é verdade? O que é açaí, com certeza Aqui não Aqui compramos a pedra Socamos E processamos Natural E tu bota o que Quando bate nele Ele tem algum segredo Ou tu pode falar? Não Ah, é A banana e o guaná Ainda vai a bananinha ainda Que delícia, gente Mais saudável impossível Aí tu bate Processa ele E bota pra cá Exatamente Vamos pra congelar E ele sai assim Crimoso Delicioso Ai, que delícia E são quantos acompanhamentos Que acompanham o teu açaí? Bom, no momento Estamos trabalhando Só com quatro Porque o pessoal Quer bancher muito o copo Aí reclama Que tem pouco o açaí Aí reduzimos A quantidade de Coisas pra colocar E agora é só Quatrozinho Já dá pra abastecer Mais importante Tu tá certíssima Porque eu sou dessas, tá? Eu reclamo Não me vem encher de coisa Que eu quero comer açaí Aí eu digo assim Soca no copo Não deixa vazio, não Tu não deixa aqueles vãos Vazio no copo, né? Que enganam Não Não A gente dá Soca o bicho Que é pra poder Ficar bem cheio Viu, chaveirinho? Ela aqui Ela soca o açaí Então ela é das minhas Nada de encher Aí enche de granola Enche disso Enche daquilo Aí tem que comer cereal, né? No café da manhã com leite Aqui é açaí É açaí Então tá, gente Daqui a pouco Ela vai preparar o nosso Sempre que nós vamos provar, né? Eu como açaí Todo dia Aí eu vou te dizer Eu vou provar Eu vou dizer se eu provo Ou se eu reprovo Porque eu sou uma apaixonada Por açaí, hein? Ah, então tá Então vamos aguardar um pouquinho Vamos para os nossos comerciais E voltamos já já No lojão das redes Você encontra tudo o que precisa Para a moda praia No melhor estilo de búzios Cangas, biquínis, chapéus Em um visual de cores vibrantes Para curtir os dias ensolarados E a brisa das noites de verão Variedade de redes Tapetes e rendas nordestinas Conheça a nossa coleção E escolha o look perfeito Para arrasar na nova temporada Lojão das redes Tradição Há 20 anos Na Praça dos Ossos Rua João Fernandes Vilagem de Búzios A roupa que faz o seu visual Voltamos com o verão total Em Búzios Aqui no Capão No Quebra Galho do Capão Da Ninha e da Arlene Olha, tomamos um açaí Extraordinário Como é que é a Daniela? Ô Eduarda Vem cá dizer o que você achou Eduarda A Eduarda que achou Eduarda vai dizer o que que É, o que que Qual o sabor Como é que é esse açaí daqui? É o melhor açaí Da rua Do bairro Da cidade Do estado Do país e do mundo Nossa Essa é o que? Sensacional? Incrível Muito bom É incrível Muito bom Segundo o parecer Da Eduarda Mas nós temos aqui também Hambúrguer Temos pastéis Batata frita Calabresa Geladinho Olha E tem uma facilidade Ainda aceita cartão Menina? Olha só Que bacana Esse é o quebra galho Do Capão Alene Suas considerações finais Dá aí um feliz ano novo Para todo mundo Esse é o último programa do ano E nós estamos felizes de estar aqui com vocês Fazendo esse programa E tomando esse açaí maravilhoso Feliz ano novo a todos Que Deus abençoe a todos E estamos aqui aguardando a todos Olha aí Então vem pra cá Vem pra cá O açaí do quebra galho No Capão Gente Se você não sabe Aonde é É na rua Custódio Alves No número 20 O melhor açaí de Búzios Vem pra cá Vem pro Capão Quebra galho do Capão Olha aí Continuamos aqui no Capão Verão total em Búzios Agora na padaria E confeitaria Flor do Bairro No Capão Olha que maravilha Vem pra cá Chaveirinho Vamos mostrar O que que a padaria Flor do Bairro Tem para apresentar Para os nossos turistas Para os moradores do bairro É tudo muito bacana Tudo muito limpo Muito cheiroso Olha Uma casa excelente Aqui no Capão Estamos aqui mostrando A padaria Flor Do Bairro Do Capão Olha que bacana Essa É a TV Búzios O Portal Brim É que está cada vez melhor E agora mostrando A padaria Flor do Bairro Do Capão Olha aí Ale Cadê você Ale Vem pra cá Menina Olha aí Cujo diretor É o Fernando Trabalhador Incansável Oi Fernando Tudo bem Como é que vai Fala aqui um pouquinho Para nós na TV Búzios Tudo bem Graças a Deus Muito trabalho Qual a expectativa Para o verão Muito trabalho Agora nessa época A cidade está cheia Muita correria Mas graças a Deus Ampliou o negócio Graças a Deus Esse ano Conseguimos abrir A segunda loja E atender mais o pessoal O turista Veraneiro Essa galera aqui Bacana Obrigado aí Por essa oportunidade De a gente poder Apresentar o teu trabalho Para os nossos Moradores Aqui de Búzios Da Sem Braças Do Capão De Tucuns E também para o turista Que está nos visitando Tá bom Obrigado A Lê Já está comendo Menina Você hein Carambola Mas não pode ver Uma comida Não pode ver Um alimento Está logo Experimentando Olha só Não alimento Isso aqui é um manjar Quer ver Hum Vai comendo aí Vamos invadir Pera aí Vamos ver O que ela está levando Aqui Tudo bom Querida Como é teu nome Meu nome é Lucimar Lucimar Tu é cliente Aqui Da padaria Flor do bairro Maravilhosa O que tu compra Aqui todo dia Pão de queijo Que é uma delícia Bolo Pão Pão Francês Eu tomo leite Café Aqui Já pagou Já pagou Como ela pagou Eu vou levar Gente Amada Um beijo Um beijo Pra vocês Tudo de bom Vocês também Feliz Sou de Itaboraí Rio de Janeiro Itaboraí Rio de Janeiro Itaboraí Itaboraí Também nos assiste Então manda um beijinho Feliz ano novo Feliz ano novo Para todos Com muita saúde Paz E Jesus Cristo No coração De cada um Tá bom Verdade Um beijo Lucimar Tchau Lucimar Vem chaveirinho Vamos pra parte boa Da coisa Mas antes de nós Ir vermos Onde tudo acontece Vamos mostrar o balcão Aqui Olha só Tem uma tortinha De limão Pra quem ainda Não quer fazer A ceia Quer botar Algumas guloseimas Na mesa Que essa tortinha Eu acho que é o que O que é isso aqui Chaveirinho Chaveirinho Continua mudo Dessa casa antiga Vamos lá Aqui nós temos Rabanada Gente Rabanada Saiu muito aqui Saiu muita rabanada Aqui hoje? Muita coisa Muita coisa Então Então E é tudo fresquinho Foi tudo feito hoje E esse sonho aqui Olha esse sonho Esse sonho foi feito agora? Tudo agora é tarde Tudo fresquinho Tudo fresquinho Tudo fresquinho Creme e doce de leite Ai gente Que delícia Eu vou passar aqui depois Quero provar um Tá? Vamos lá atrás Vamos lá ver onde tudo acontece As delícias Oi Amiga Separa um sonho pra mim E corta em quatro Que nós vamos provar Pra ver se esse sonho é bom Porque em uma padaria Se não tiver um bom sonho Não é padaria Gente Porque desde pequeno Eu como um O pequeno responsável Tem que ser o padrão Né gente Tudo bem? Fala Orlando Esse é o Orlando Gente Aqui é uma torta de limão Recheada Bem Que gosta muito dessa torta Molhadinha A gente faz ela no capricho Sai todo dia uma torta dessa de limão Nós temos um bolo de chocolate Quindinho Tortalete Croissant Esse cachorrinho Que achou Gente Vamos ver esse cachorrinho Eu já provei Chaveirinho Grava aí Dá um pra chaveirinho provar Porque a chaveirinho vai gostar A chaveirinho Desde a casa antiga Ela come muito Vamos provar um? Vamos provar Isso aqui é uma delícia Essa massa É feita com a mesma massa De Olha só gente Foi feito agora Gente Primeiro passa por aqui Tá orlando Sempre passa por aqui Olha a cara da chaveirinho Ela tá rindo gente Toma chaveirinho Toma Isso chaveirinho Isso aqui é aquilo? Aquilo É Gente que delícia Vamos lá ver Gente que delícia Croissant Tudo feitinho agora Tudo feitinho agora Pão de hambúrguer Cachorro quente Tá vendo? Tudo fresquinho Tudo fresquinho Todo dia nós fizemos Pode me falar em mais ou menos A tua quantidade de pãe Pão A gente no sul chama cacetinho Sabia disso? Sim Sim No sul é cacetinho Então vitória do Espírito Santo É bisnaguinha 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 E aqui o que? Pão francês Aqui é pão francês A gente tá fazendo uma faixa de 3 mil 3 mil quentas de pães De pão francês por dia? Sim Por dia Gente Será que esse pão é bom? Pra sair 3 mil pães por dia? Nessa faixa? Fora doce, salgado? Fora doce, salgado Biscoito, torta A gente trabalhando com a linha de torta Pudim Pudim de leite Pudim de laranja Muita coisa Nossa E tu é responsável por tudo isso? Sou E o rapaz ali O Gabriel Gente que legal Então chaveirinho Vai passando aí Olha que delícia Aqui a gente entrou Aonde acontece tudo Ai gente Gente olha aqui Eu amo pão Feito Tá pronto Vamos filmar isso saindo? Olha ali gente Mostra Que perfume Esse é o pão francês Tira um pra mim agora Sobe Zaga Tira um daquele pra mim Vou provar gente Vamos chaveirinho Quero ver se é bom mesmo Total Gente 3 mil pãezinhos dia Que horas tu come? A aplicação aqui na padaria Porque as vezes a pessoa come um pão gostoso E não sabe que horas que o padeiro vem Não sabe que o padeiro que abre a padaria Não é o dono Conta esse segredo Aqui são dois turnos Tem um turno da noite Que pega Olha aí que eu vou provar Agora Orlando vai ser o nosso repórter do verão total Porque eu vou comer o pãozinho quente e já falo pra vocês Vai falando aí Como é que funciona Tá bom A gente tem São dois turnos aqui Tem um turno que pega Que pega de 8 horas De 8 horas da manhã 6 horas da tarde Que é o turno do dia E a turno da noite Que pega 7 horas da noite Vai até mais 11 horas Mais ou menos Entendeu? E 5 horas da manhã Começa a sair o pãozinho quentinho Todo dia A turma da tarde Pega de 8 às 5 Que é o meu turno, né? E tem a turno da noite Que pega de 7 horas Mais ou menos 7 e meia Daqui a pouquinho o pessoal tá chegando Pra fazer o pãozinho Pra manhã Quando for 5 horas Começa a sair o pãozinho quentinho Pra atender a população Orlando Parabéns Claro que a Chaveirinha tá ali me olhando Chega tá pingando assim de nervosa Que pão, que pão, que a gente come pão quentinho todo dia Pena que é longe Eu moro longe Mas sempre que eu passar aqui Tá bom Ó, olha a Chaveirinha Que delícia Aprovadíssimo Eu vou sair comendo um pãozinho Orlando, ó Vamos mandar um feliz ano novo Tu é de onde, Orlando? Sou daqui mesmo Então manda um feliz ano novo Fala pra galerinha Vem comprar pão Vem comprar essas delícias Porque tu faz salgados Faz doce Tudo fresco Como tem uma saída boa A gente tem um público Eles tão sempre prezando pela qualidade Senão não estaria dando tão certo Vamos lá Manda um feliz ano novo Chama o pessoal pra cá Dá o endereço Dá o telefone Dá o teu WhatsApp Dá tudo O povo de Sem Braça Que pode comparecer na nossa padaria Que nós temos muita qualidade Pra atender todo mundo Entendeu? E temos de tudo aqui Qualidade Bom atendimento Um produto bom Fresco Todo dia tem produto fresco Aqui faz produto fresco todo dia E um feliz ano novo Com o pessoal de Sem Braça Do Capão Da região toda De Búzio E que venha conferir Gente Como que nós não vamos provar Esse sonho Sonho de padaria Toda padaria gostosa Tem que ter o sonho Tradicional Amiga Que horas foi feito esse sonho? Foi feito há 5 horas Agora há pouco Então deve estar uma Fresquinho Tá fresquinho Então vamos fazer o seguinte Tu fala com o teu pró Tu não vai te adiantar né Hoje Eu vou te servir Ah tá Me dá esse que tá com mais creme Eu gosto do creme Mostra que delícia O sonho Eu quero que tenha mais creme Para aí que eu vou pegar com a mão Ele quer pegar o creme Com o guardanapo Não existe Quanto isso Tu conduz a matéria aí Que eu vou provar esse sonho Pra ver se eu Vou provar Para aprovar Vamos lá Então olha aqui Está eu Para fazer esse fechamento Aqui na padaria Flor do bairro No Carpão Então Que tal? Gosto de infância Sem comentários Sem comentários Esse é o Portal Brim Essa é a TV Búzios Cada vez melhor Trabalhando com as melhores marcas do mercado nacional E produtos importados A Ingeluz tem tudo o que você precisa Para a realização de qualquer projeto Desde materiais elétricos Até equipamentos hidráulicos Metais Produtos de utilidade doméstica Lazer Jardinagem E decoração de interiores Venha nos fazer uma visita E conheça o nosso showroom Aqui você encontra preços competitivos E atendimento personalizado Em Ingeluz Em Cabo Frio E Búzios Olha aí O verão total em Búzios Agora aqui na rasa No frango assado O melhor da região Olha aí Com delivery O telefone é 999-230210 E o Carlos está aqui conosco Que é o idealizador do projeto E vai falar aqui um pouquinho para nós Do seu projeto E da sua proposta Do frango assado Então nós viemos com essa proposta De trazer frango assado Aqui para a região da rasa E graças a Deus Está sendo um maior sucesso Que bacana E quanto é que custa o frango? Um franguinho com a farofa É 30 reais E nós temos o combo Alguns combos Que aí varia o preço É 30, 45, 70 Aí depende do cliente Nós temos várias opções Além do frango Nós temos contra filé Que também está sendo um sucesso Graças a Deus E o combo que vende mais é qual? O combo é o frango A farofa A salada de maionese E a linguiça A porção de linguiça Ah, legal Então vamos lá dentro Mostrar com a Ale Como é que é Que funciona No interno E o expediente Geralmente Qual é o horário Do expediente As 5 todos os dias? 5 dias Não, perdão De terça a domingo Terça a domingo Olha aí Já está saindo O motoboy Saindo para a entrega Não para de vender Um minuto sequer A gente chegou aqui No final a ler Agora é contigo A parte boa é sua Gente Frango assado Aqui do Rasa Olha só A parte boa Sempre fica comigo É Fábio, né? É Fábio? Carlos Carlos Não sei de onde tirei Fábio Mas é assim mesmo Vamos ver aqui Carlos Gente Eu vou para a melhor hora Olha essa maionese Quem que faz essa maionese? Essa maionese é caseira Cadê a moça que faz a maionese? A maionese é caseira Vem cá Somos nós que cozinhamos A maionese realmente é caseira É tudo caseira aqui Ah, então aí gente A receita do sucesso É porque é caseiro O pessoal chega em Búzios, né? Quer chegar Quer curtir as belas praias Os lugares Ninguém quer para a frente do fogão Com esse calor Daí a pessoa pensa assim Nossa, o que eu vou comer? Liga para o frango assado Aí eu quero uma refeição completa O que que vem em uma refeição completa? Na refeição completa vem o frango Salada de maionese Farofa Arroz Feijão E uma porção de linguiça Tudo caseiro Nossa, que delícia E dá para quantas pessoas? Quatro pessoas comem muito bem Agora vamos falar do melhor, gente O preço Porque o preço é bem pequenininho Vamos lá O preço é bem pequeno realmente O frango com a farofa é R$30 E o combo R$45 Tu tá brincando Que é R$45 tudo isso Gente, o chaveirinho Mostra esse frango aí A cara dele É frango Frango grande Bem temperado Maravilhoso Eu vou provar a maionese Porque eu sou É frango da sadia Então vamos fazer a A merchan da sadia Frango da sadia A sadia tá me vendendo Tá me devendo a merchan, né? O frango da sadia Linguiça da seara Frango da sadia Vamos provar aqui Quem faz a maionese? Eu quero que fale um pouquinho da maionese Quem faz? A maionese é o nosso chefe Chefe O milão da raça Vem falar da maionese Enquanto tu fala da maionese como é feita Eu vou provando Top A nossa maionese é caseira Totalmente feita Preparada por nós Aqui é uma maionese muito boa Os legumes cortados Fresquinho, né? Mas são coisas boas Coisa muito boa Pode vir provar Que vocês vão gostar Tanto a nossa maionese Que a nossa faroca O frango é Maravilhoso Olha que a maionese Que delícia que é Pode provar que é boa A nossa maionese Não é verdade? Continua a matéria Que eu vou comendo Nossa, eu vou continuar a matéria Ô, Carlos Vem falar Nossa, do frangão Aqui que todo mundo gosta Nós temos várias pessoas Que vêm provar o nosso frangão Atendemos todos os condomínios Aqui da rasa E até em Manguinho Nós estamos atendendo também É o bus inteiro Bus inteiro Todo mundo vem comigo Nossa E a nossa cozinheira Como é que é o nome dela? Que delícia Que delícia Para aí Gente, maionese arrasa É altinho A Cidene é administrativa Cidene, fala aqui Dessa sua experiência Quanto tempo que você Quanto tempo que vocês já estão aqui? Já cinco meses Cinco meses E o negócio já está consolidado? Graças a Deus Graças a Deus Ah, que bom Isso aí Parabéns Parabéns Então Então, gente Essa é a TV Búzios Nós estamos no Portal Brim E a TV Búzios Está cada vez melhor E hoje aqui No frango assado Da rasa No cruzeiro Olha O melhor da região Vocês tem que vir aqui E provar desse frango Maravilhoso Qual é mesmo o endereço Aqui, hein? Rua do Cruzeiro Vem cá, vem para Aqui próximo Próximo da Próximo da Da escola mudinha Aqui no cruzeiro Próximo da escola mudinha Bem em frente Gente, não tem erro É o frango assado do cruzeiro É só você vir para o cruzeiro E você vai achar Ok? Então Alê, você quer falar mais, Alê? O frango é uma delícia Sabe o que eu vou passar para vocês? Vou passar no WhatsApp Pode fazer encomenda para o WhatsApp? Então, deve Gente, vamos lá Fala, fala Vem cá, passar o endereço Que está todo mundo aqui meio perdido Vem cá, vamos passar o endereço Olha Passar o endereço para vocês Para fazer encomenda Aqui o frango assado da raza O nosso endereço Delivery está ali O número do telefone Aqui é a estrada da Marina Número 100 Estrada da É... Cruzeiro, né? Estrada da Marina Número 100 Cruzeiro O WhatsApp 22999 230210 E 997 49 3401 WhatsApp Faça sua encomenda Esse frango maravilhoso Que eu provei E aprovei E aproveite 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 A CIDADE NO BRASIL